Música Música What are you doing? We're operating illegally in this area I'm filming you You're filming me? Yes What? Take that camera in my face What are you doing Get back in your cab? No I'm filming this car Get back in your cab Oh well No, this car is operating illegally in this area I'm Jordan old man you dickhead It doesn't matter He's operating illegally in this area Ficou muito pra mim. Ficou muito pra mim. Ficou muito pra mim. Não tem que ficar ligado, não tem que ficar. Não tem que ficar de lá. Não tem que ficar de lá. Vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri